Pagueando pelo Norte O macaco foi pulando do coqueiro pra jurema Quero que você me diga quantos ovos põe a ema Quero que você me diga quantos ovos põe a ema Pagueando pelo Norte procurando um olho só Encontrei a tal menina que das tranças fez um nó Pagueando pelo Norte procurando um olho só Encontrei a tal menina que das tranças fez um nó Os bois que tem lá no Norte Não há quem possa contar Quero que você me diga quantos peixes tem no mar Quero que você me diga quantos peixes tem no mar Pagueando pelo Norte procurando um olho só Encontrei a tal menina que das tranças fez um nó Pagueando pelo Norte procurando um olho só Encontrei a tal menina que das tranças fez um nó O macaco foi pulando do coqueiro pra jurema Quero que você me diga quantos ovos põe a ema Quero que você me diga quantos ovos põe a ema Quero que você me diga quantos ovos põe a ema Legenda Adriana Zanotto